Dá fim de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais. Na tua Smart TV ou no teu smartphone, entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com preço mínimo. Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Fox Sports. Um abraço especial pra você. Bola rolando, alô Isabel e Benito. E a chuva tá caindo, Théo José, com você. Era pra ter caído mais cedo, não era pra ter caído agora não, segundo a meteorologia. Na base do chutão agora. Só na bola, hein? Na bola uma grande jogada, uma jogada trabalhada no talento. A tentativa na área. Na base do lançamento. O Rafael sobe-se. Ótima bola, hein? Perdeu a bola. Põe pra correr. É esse canteio. Prefere o toque. O torcedor que deu cruzamento. Bebe a Tom Ribeiro. Lançamento feito. Bebe a Tom Ribeiro. Rodrigo Caio Felipe Luiz Felipe Luiz Felipe Luiz Tem habilidade, vai partir para cima da vacação Fez a falta, a falta Está marcada Não tem que saber o que conversa não, acabou Acabou Fica Nenê aí E você vai mandando o seu vídeo, hein Você vê Você coloca o seu celular na posição horizontal Coloca a sua camisa Faz a festa e manda a sua mensagem Colocou a bola na frente Barrascaeta E o cartão amarelo, Simon Bem aplicado Impediu o jogador de prosseguir na jogada Puro reflexo, espeto Já estava caindo Fez a defesa com a mão esquerda O toque de cabeça Aplausos Aplausos Vai se aventurando lá pela esquerda no campo de ataque Bola fechada O toque de cabeça Cabeça Afastou E agora a pinta Final do primeiro tempo 0 a 0 E volta a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports Partiu É segundo tempo Felipe Luiz A tentativa na área Vai pintar no cruzamento É bom lance A ponta está marcada A ponta está marcada E não saiu nem o cartão A ponta está marcada A ponta está marcada Bruno Henrique Bruno Henrique A tentativa na área A ponta está marcada A ponta está marcada E não saiu nem o cartão A ponta está marcada E não saiu nem o cartão A ponta está marcada A ponta está marcada Vai batendo aí Bateu pro gol O jogo é muito bom A bola não para E não saiu nem o cartão Vai roubar essa bola Bateu pro gol E você vai mandando o seu vídeo Você vê Você coloca o seu celular Na posição horizontal Coloca a sua camisa Faz a festa E manda a sua mensagem Ótima bola Tentou abrir Lá do outro lado Da esquerda Ótima bola Vai sair o cruzamento Bola perigosa Vai batendo aí Bateu pro gol Desenvolvazinho Indo pra cima Tomando conta do jogo Boa qualidade técnica Distribui bem o jogo E movimentação na frente Que confunde a marcação Passamos de 40 minutos Barrascaeta Tenta se aventurar mais No ataque Vai batendo aí Bateu pro gol Três Bateu pro gol Boa Boa O Rafael Sobs Para o fundo da rede O torcedor olha para essa imagem e diz O melhor lugar do mundo é dentro desse abraço Gol! A pita final de jogo Daqui a pouquinho Central Fox Quer mais Fox Sports Torcemos juntos